Deputado Betinho, deputado Bosco, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 4059-2017, em turno único, do qual designou como relator o deputado Tito Torres. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.363-2018, em turno único, que declara de utilidade pública a associação dos produtores de leite, balde cheio de Santos Dumont, com sede no município de Santos Dumont. Autor, deputado Aspechir. Situação, parecer pela aprovação. Relator, deputado Tito Torres. Votação nominal, como vota o deputado Bosco. Em discussão, projeto, em certa discussão, em votação. Como vota o deputado Bosco? Pelo projeto, senhor presidente. Deputado Betinho? Pelo projeto. Eu voto sim, aprovado o projeto. Requerimento nº 1.880-2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Cruzilha pela premiação concedida aos queijos produzidos nessa municipalidade por ocasião do concurso mundial de queijo ocorrido na França. Em discussão, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento nº 1.881-2019, requer seja formulado o voto de congratulações com queijos Cruzilha pela premiação concedida aos queijos produzidos pela empresa por ocasião do mundial de queijos ocorrido na França. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 5.506-2018, que declara de utilidade pública o Grupo Comunitário de Produtores Rurais de São Geraldo, com sede no município do Conselheiro Pena. Número 589-2019, declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Santa Joana de Jacências, com sede no município de Itamarandiba. Projeto de lei nº 604-2019, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural Estrela Brilhante, com sede no município de Montes Claros. Em discussão, os pareceres, em certa discussão, em votação, os pareceres, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Em votação, requerimento, deputado professor Clayton, que requer seja formulado o voto de congratulações com Leandro Cristiano da Silva Castro, pela premiação no concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais, promovido pelo governo estadual. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado professor Clayton, que requer seja formulado o voto de congratulações com Josias Gomes, pela premiação de campeão-geral do Estado de Minas Gerais e campeão estadual das Matas de Minas. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado professor Clayton, que requer seja formulado o voto de congratulações com Alexandre Pontes, pela promoção do evento de lançamento da edição de cafés. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Bosco, em que requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Ebert Couto, do Grupo Líder e Agronegócio Santa Luzia, no município de João Pinheiro, por ocasião do recorde mundial de produção de leite, quebrado por sua novilha, Girolanda, meio-sangue. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Bosco, em que requer seja formulado o voto de congratulações com os agraciados com mérito Girolanda 2019, por ocasião da comenda recebida. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Cristiano Silveira, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedir de providências para que sejam convocados os aprovados no concurso público de matéria edital 01-2015, já homologado em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja realizado debate público sobre os produtos especiais dos campos de Minas, sendo sua segunda edição a acontecer. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Dr. Jean Freire, que requer seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei nº 2725, de 2015, que institui a política estadual de assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar e o programa estadual de assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar e da outras providências. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Dr. Jean Freire, que requer seja realizada audiência pública para debater as atividades de mineradora no Serro, a qual ameaça a agricultura familiar e a produção de queijo. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento, deputado Betinho Pinto Coelho. Requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater os impactos do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia na agropecuária e economia mineira. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo à presidência, o deputado Betinho. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Coronel Henrique, o deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater em local a ser definido sobre o plano setorial de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura, plano ABC, inclusive sobre financiamentos destinados aos produtores rurais do Estado para projetos de investimento em práticas agrícolas sustentáveis. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também do deputado Coronel Henrique, para que seja realizada audiência pública para debater em local a ser definido o processo de regulamentação e aplicação da lei dos queijos artesianais do Estado, lei 23.157, de 2018, e da lei de habilitação sanitária de estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, lei 19.476, de 2011, alterada pela lei 22.920, de 2018. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Eu retorno à presidência para o deputado Coronel Henrique. Assumar a presidência, muito obrigado. Deputado Betinho Pinto Coelho. Antes de encerrar, gostaria de fazer referência hoje à posse da professora Nilda, como presidente da EPAMIG, um importante órgão do nosso Estado, especialmente relacionado à pesquisa na nossa agropecuária no Estado de Minas Gerais, destacar aqui a escolha feliz do Estado, na indicação da professora Nilda, que durante dez anos, os últimos dez anos, foi reitora da Universidade Federal de Viçosa, portanto, bastante inteirada e atualizada com a situação das demandas da pesquisa na agropecuária do nosso Estado. desejamos à professora Nilda sucesso nessa nova missão e conte conosco, aqui da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, sempre vigilantes e atentos para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada ainda nessa fase. Pela ordem, presidente. Pois não, empresário deputado Bosco. Caro presidente coronel Henrique, deputado Betinho, prazer, uma alegria poder estar aqui participando desta reunião ordinária, desta importante comissão. Gostaria, presidente, também de fazer de vossas palavras a senhora Nilda, que assume hoje também esse posto importante, que com certeza vai acrescentar e muito, sobretudo no campo de pesquisa para o nosso setor agropecuário e o agronegócio em Minas Gerais. E, na oportunidade, presidente, eu quero aqui fazer aqui a apresentação de um requerimento, neste momento agora de forma oral, propondo a esta comissão uma audiência pública no meu querido município de Araxá, terra natal deste deputado, terra natal também do nosso governador Romeu Zema, para que nós possamos realizar ali, através dessa comissão, uma audiência pública para debater a importância do queijo e do concurso internacional, que pela primeira vez estará sendo realizado no Brasil, de forma especial em Minas Gerais e, de forma especial em Araxá. Então, do dia 8 a 11 de agosto, nós estaremos tendo, então, essa grande oportunidade e satisfação de estar recebendo em Araxá o primeiro evento, repito, internacional do queijo, primeiro concurso internacional do queijo. Daí a importância da Assembleia Legislativa está ali participando efetivamente desse grande momento e, sobretudo, através desta comissão. Então, fica, portanto, aí esse nosso requerimento. Tenho certeza que será um grande evento, um grande concurso, onde nós teremos ali a participação de inúmeros, centenas de produtores rurais que produzem hoje diariamente o queijo artesanal. Teremos também a presença marcante e importante da indústria do queijo também, que estará presente, participando efetivamente também desse concurso. E, tanto a nível de Minas, como a nível de várias cidades do Brasil, certamente estarão lá representados. Então, portanto, fica aí essa nossa proposição, esse nosso requerimento. Muito obrigado pela proposta, apresado deputado Boasso. Como se trata de uma audiência fora da Assembleia, eu terei que ver com a assessoria, porque nós já temos duas audiências externas previstas para o segundo semestre, uma no Serro e uma em Juiz de Fora. Eu, talvez, a gente possa fazer isso como visita técnica, cabe? É porque eu estou, para a gente arrumar essa solução, porque, inclusive, vou estar lá, a gente pode, talvez, aprovar como visita técnica. Vou ver. Não tem jeito de converter, tem que fazer outro. Aprova como... Não, a gente recebe a prova e vê se marca nada ou não. Ok. Isso. Portanto, então, o requerimento do deputado Bosco, que requer seja realizada a audiência pública na cidade de Araxá para discutir a importância do queijo artesanal e do concurso internacional, que será realizado na data de 8 a 11 de agosto naquela cidade. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento do deputado Bosco, que, realmente, muito importante, tivemos aqui na última quinta-feira, dia 4 de julho, a presença de todos os vencedores do concurso mundial na França, oportunidade em que essa casa teve a singela presença, com essa homenagem tão grandiosa desses produtores que levaram o nome de Minas Gerais para o mundo. Eles que prestam tão importante trabalho social, retendo o nosso homem no campo, gerando emprego e renda através de um enorme valor agregado, que nós conseguimos o nosso queijo artesanal. E, certamente, é objetivo nosso, nessa comissão, deputado Bosco, fortalecer ainda mais, especialmente, os aspectos relacionados à regulamentação da lei que foi aprovada nessa casa. Hoje, o Estado, o Executivo, tem a obrigação de regulamentar, e também já tratando aqui do pedido do deputado Betinho, desse importante produto, que, certamente, terá um alavancar na sua venda, nessa parceria do Mercosul com a União Europeia, que nós estaremos discutidos posteriormente em outra audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.